olá olá nós somos os fluffys sim a gente gravou um vídeo começo de um vídeo semana passada ou melhor no domingo só que depois de perceber que o som estava meio ruim o vento pegou bastante no som então não ficou bom então a gente está fazendo de novo a primeira parte então quer dizer que esse vídeo vai mostrar um pouco nossa redondeza nossa vizinhança que fica aqui no north york que é o fica o norte de toronto então não quer que você venha passear com a gente logicamente a roupa da outra porque foi no domingo então não repare não repare estamos dentro agora do shopping shepherd center quem segue a gente nas redes sociais deve ter ouvido a gente falar ou reclamar numa construção que está acontecendo já com mais de um ano e parece demorar pelo menos mais um ano que a reforma desse shopping então isso aqui é mais ou menos o que a parte antiga está sendo destruída reconstruída dessa parte não foi feita ainda por uma nova parte então já vamos caminhar um pouco aqui pelo shopping está aqui na futura praça de alimentação já está quase pronta faltam os restaurantes e o povo né não tem ninguém aqui agora está vazio mas vai ficar bem legal pelo menos tem cadeiras eu gosto está bacana aqui então a gente mora numa área chamada north york que seria toronto dividida em centro né downtown north york east york toby coque escabro e toronto originalmente foi o nome original de toronto era york então aqui seria o norte de york só que o norte fazia parte de uma outra região chamada york depois passou a fazer parte da região metropolitana de toronto e enfim a ficou independente virou uma cidade município mesmo em 1979 mas em 2008 em 1998 todas as regiões minicidades por volta de toronto dentro de toronto se juntaram se amalgamaram aí virou toronto que é hoje e north york então que era uma cidade que passou a fazer parte do município de toronto então aqui é toronto e aqui é um parque de toronto que tinha ido mesmo com o cuidado aqui no aqui é a esquina, essa aqui é a Young Street e essa aqui é a Sheppard Street Avenue Young Street foi considerada por muito tempo a rua mais longa do mundo, esteve até no Guinness mas estava errado porque ela não é toda contínua até o fim como achava, mas é a rua mais importante de Toronto, divide Toronto em leste e oeste então estamos no leste e lá é o oeste de Toronto Então aqui estamos no Tim Hortons, estamos acabando de ter um dos famosos cofes e porque está calmo nós vamos ter um cofesinho, então você não pode vir ao Canadá e não ir para o Tim Hortons, é uma instituição canadiana, o Tim Hortons era um jogador famoso jogador de hockey aqui, então nós vamos ter um cofesinho, então venha nos juntar A gente já sentou, já pegamos o nosso... Ice... Cap... Ice... Cap... Seria café... Caputino com gelo... Uma coisa que o Tim Hortons é muito conhecida é pelo seu Tim Beats O que é o Tim Beats? O que é o Tim Beats? Qual foi? Então o Tim Beats é basicamente o meio do do-nut e normalmente tem algum tipo de sabor dentro, então é realmente bom Qual é o sabor? Raspberry Flavor with Sprinkled Sugar Ele tem um sabor de framboesa com açúcar fininho, confeiteiro ao redor O que será que ele vai me dar? O que você vai me dar? Eu acho que esse é o caramelo salado Sim, que é o caramelo com sal Tem um sol Tem um sol Ok Eu acho que é A coisa legal do Canadá que eu gosto É que a gente vive as quatro estações Literalmente Então A gente acabou de sair do inverno Ainda teve uns dias de frio Hoje está a 20 graus Que pra gente depois de tanto tempo é uma delícia E a cidade muda de acordo com essa ação do ano Então agora está tudo na rua As pessoas saem Vê tudo colorido As árvores começam a brotar as folhas normalmente Então vira uma outra cidade Depois No outro verão fica super quente Cheia aquela coisa agitada Cheia de ventos Depois começa a cair na primavera Outono Que fica tudo com as árvores coloridas Que fica uma época linda Mas você sabe que vai chegar o inverno Então tem que aproveitar Aí vem o inverno Você fica 3, 4, 5 meses Até você sair de Na rua de shorts Você ficando bem frio pra caramba Se bem que esse ano não foi tão Ruim assim Muito verdade Acorda? Sim Atrás de nós está o edifício que é O Canadá ali Não dá pra ver direito É o edifício do Governo Canadá Você pode vir Por exemplo tirar o passaporte Eu pedi meu passaporte Meu novo passaporte aqui E lá da nossa varanda dá pra ver O prédio aqui Assim Tem a bandeira que não dá pra ver muito agora A bandeira está ali Não está ventando muito hoje Então ela está meio quietinha Às vezes lá a gente mora É pra ver a bandeira Estava colegiando Estava colegiando Oi! Está difícil Então também Eu trabalhava também Eu trabalhava também Estava ensinando Um estudante privado No seu trabalho E ela trabalhava No edifício do Governo Então E se você quiser Juntar as reservas federais Como a Arme Eles têm Um centro de recrutamento A gente sabe É Estou vendo brasileiros Juntando as reservas São sim brasileiros Juntando as reservas Sim Aqui ainda A Yonge Street A gente falou que é a rua Muito grande Vai até lá E começa Lá no Lago Ontario Vamos continuar a caminhada Estamos de um dia bonito Está ficando fresquinho agora Bom Isso aqui é uma coisa Muito canadense Por exemplo Isso aqui é uma padaria É... É... Coreana Tem Comida mediterrânea Mais pra frente Tem Aqui Irlandês Um pub Lá pro lado Não dá pra ver muito Tem Uma loja de burritos Ou comida mexicana E tem algo Chinês no meio Tem pizzaria italiana Ali também Tem uma salada Cultural No mesmo quarteirão E nós... Agora estamos E agora estamos No centro de North York Ou que era O centro de North York Sim Então que aqui é chamado Mel Lastman Square Que... Ups Mel Lastman Square Mel Lastman era o prefeito O centro de North York E... Ele era super competitivo Então ele quis construir Um... Um... Lugar grande Para as pessoas Se divertirem Aqui tem... Essa concha acústica Um palco Aqui... Aqui era... O que era a prefeitura Agora é o centro... Cívico E... Então tudo acontecia Aqui... Aqui embaixo Você está vendo aqui No inverno Vira o ringue de patinação E na outra época Era um lago Agora o lago está sequinho Então aqui é um lugar gostoso Acontece em feiras Olha os eventos Aqui no verão Ou daqui pra frente né Até setembro E... É um lugar gostoso Está meio calminho agora né Sim Tem até o pessoal jogando ping pong ali Tem duas mesas permanentes ali Hum... Eu não estou bêbado Então... Quando Toronto... É... Virou... Tirou... Amalgamação... É... Que se tornou Toronto O que é hoje O Mel Lasma Foi o primeiro prefeito De Toronto Como uma grande... Uma cidade só É... E ele... Um... Um... Por 30 anos Ele era o... É... Trinta anos Ele foi o prefeito daqui Basicamente Só foi ele Já que aqui Se tornou independente Em 179 Até... Ah... 1900... Não foi trinta anos Foi uns... Como... Antes do de... Mais do que aí 20 anos 30 anos Vamos colocar a data aqui Virou das duas Então ele foi prefeito Muito tempo aqui E depois foi para o prefeito de Toronto, que Toronto é hoje, então tem biblioteca aqui, tem um shopping ali, tem hotel aqui atrás, tem de tudo, tem o metrô aqui embaixo, é uma mistura de coisas, é super gostoso. Então esse foi o nosso pequeno passeio de hoje, então vamos voltar para casa, mas antes de irmos para casa, não esquece de curtir a nossa página no Facebook, você pode também nos seguir no Twitter, no Twitter, você pode também, por favor, assinar nosso canal no YouTube, Dereço do Tratório aqui, e também você pode, ah, thumbs up, mas você quer dar um positivo para a gente, por favor, E também se tiver uma sugestão de lugar que você queira ver, o que você quer que a gente mostre de Toronto, escreve aqui no comentário, que a gente tenta atender também. E vamos ver se podemos fazer isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.